Já passou da meia-noite e eu não consigo dormir Você anda dizendo que não liga mais pra mim Sai com as amigas, paga de solteirada E bebe e enche a cara Eu feito um pouco aqui em casa Que costume é esse de sair sem mandar mensagem De me beijar sem sentir vontade Se você sabe que senti saudade Que costume é esse de fechar a porta na minha cara De falar que já tem outro cara Você não tem vergonha na cara Aí você malgata E aí você malgata E sai com as amigas, paga de solteirada E bebe e enche a cara Eu feito um pouco aqui em casa Que costume é esse de sair sem mandar mensagem De me beijar sem sentir vontade Se você sabe que senti saudade Que costume é esse de fechar a porta na minha cara E aí você malgata De falar que já tem outro cara Você não tem vergonha na cara Aí você malgata Aí você malgata Que costume é esse de fechar a porta na minha cara E aí você malgata E aí você malgata Que costume é esse de fechar a porta na minha cara Obrigado.